Vem, vem, foi! Não posso sorrir e sorrir, no que entristecer não tem, o problema eu sou, em te compreender, posso sorrir, em te ver, em te ver, não posso sorrir, não entendo nada, mesmo sofrendo, com dois mil defeitos, tenho que me manter feliz, você não tem culpa do meu sofrimento, não pense assim, eu sei o que faz, vai! Vem, 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 foi! Muito obrigado A gente vai se escutir com vocês Assim Não posso sorrir E de mim Posso sorrir E de mim Não posso sorrir Porque tem mais E de mim E de mim Eu sou de mim Eu sou de mim Posso ir na você Posso ir na você Porque tem mais Eu sou de mim 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 Pode ter certeza O que você já pode ser Valeu, meu boiú Obrigado por vocês Ser Meu jeito de ser Meu jeito de ser Valeu, meu guiarei Vamos lá! Obrigado! Valeu Camarion! E a próxima! Muito obrigado! Vocês! E eu mesmo! Muito obrigado! Valeu!